Você que quer passar na prova da OAB e quer gabaritar as questões de ética, vem comigo, não pula esse vídeo. Esse é o episódio número 1 do Top 5, os 5 temas mais cobrados em ética na prova da OAB. Hoje eu vou conversar com vocês sobre impedimentos e incompatibilidades. Vem comigo! Então vamos nessa, meu povo! Vamos falar sobre esse tema que cai em todas as provas, impedimentos e incompatibilidades com o exercício da advocacia. E o primeiro ponto é a gente lembrar o que é o impedimento advocatício, o que é a incompatibilidade advocatícia. Gente, impedimento é uma situação jurídica em que a lei impõe a certo profissional da advocacia uma proibição parcial de advogar. O advogado impedido, a advogada impedida se submete a uma proibição legal parcial de exercer a advocacia. Já quando a gente fala da incompatibilidade, a gente fala de uma proibição total. A situação que gera incompatibilidade para com o exercício da advocacia atrai sobre o advogado, a advogada, uma proibição absoluta, uma proibição total de advogar. Então, repita junto comigo, quando a gente fala de impedimento advocatício, não há uma proibição total, uma proibição absoluta, vigorando uma proibição parcial de se exercer a advocacia. Já quando falamos da incompatibilização advocatícia, de uma situação de incompatibilidade, falamos de uma proibição legal absoluta, total, com qualquer tipo de ato privativo da advocacia. Em outras palavras, pessoal, quando a gente fala do advogado impedido, da advogada impedida, pode até parecer estranho. Mas o advogado impedido, a advogada impedida, eles podem advogar. Muito doido, né? Pois é. O advogado impedido pode advogar. Só precisa respeitar os limites deste impedimento. Respeitados os limites que a lei impõe, ele pode advogar, ela pode advogar. Então, guarda comigo para não errar na prova. O advogado que se sujeita a uma regra legal de impedimento advocatício não sofre uma proibição total de praticar atos privativos da advocacia. O que ele precisa é conhecer qual é a limitação a que ele se submete. Qual é o campo de restrição a que a liberdade advocatícia dele fica submetida. E respeitando esses limites, ele é livre para poder trabalhar na sua profissão e exercer a sua advocacia. Agora, olha como muda totalmente de contexto. Quando a gente fala do advogado incompatível, gente, pelo amor de Deus, hein? Caiu na prova uma situação de incompatibilidade? Proibição absoluta. Na incompatibilidade, nós temos uma proibição total. E aquele profissional da advocacia que se envolve numa situação que gera uma incompatibilidade, ele não pode exercer qualquer que seja o tipo de ato que seja um ato privativo da advocacia, ok? Então, se por um lado o advogado impedido pode advogar, por outro lado, o advogado incompatível não pode, em hipótese alguma, advogar. Tudo bem? Então, esse foi o primeiro ponto para a gente revisar o que é impedimento, o que é incompatibilidade. Como vos disse, esse tema é disciplinado em quatro artigos mágicos do Estatuto, do artigo 27 ao artigo 30. E agora, vamos mergulhar um pouco mais a fundo nas normas que ali estão, para que, conhecendo essas normas, nos tornemos plenamente aptos a resolvermos todos os quesitos elaborados pela banca na nossa prova. Bom, pessoal, eu vou começar trabalhando com vocês aqui com o tema da incompatibilidade, tudo bem? Depois, a gente fala sobre impedimento. Gente, quando um profissional da advocacia se envolve em uma das situações que a lei declara como de incompatibilidade com a advocacia, ele fica totalmente proibido de advogar, seja em favor de terceiros, potenciais clientes, seja em causa própria. E a regra legal de incompatibilização vigora em todo o país, tudo bem? Então, imagina que eu, Pedro Barreto, advogado, inscrito na OAB Seccional Rio de Janeiro, me envolvo em uma situação de incompatibilidade. Será que eu, estando envolvido em tal situação, posso exercer a advocacia em causa própria ou a incompatibilidade é para que eu advogue em prol de clientes de terceiros? A incompatibilidade é para qualquer ato privativo da advocacia, gente. Então, se cair na prova, nem mesmo em causa própria, para defender os meus próprios direitos e interesses, eu poderei praticar atos privativos de advocacia, tudo bem? A incompatibilidade é tanto para a advocacia em prol de terceiros como em causa própria. Será que poderia eu exercer atos privativos da advocacia lá na minha amada Bahia, no meu amado Nordeste, já que tenho minha inscrição principal na OAB do Rio de Janeiro? Não, pessoal. Estando eu envolvido em uma situação de incompatibilidade, eu não posso praticar ato privativo da advocacia em lugar nenhum, tudo bem? A incompatibilidade, entenda isso, é uma proibição total, absoluta. Quem está incompatível, olha o nome, está incompatível. Não pode advogar em lugar nenhum, qualquer que seja o perfil de ato privativo de advocacia, judicial, extrajudicial, consultivo, não pode, nem para terceiros, nem em causa própria, em qualquer que seja o local do território nacional, seja na própria área da seccional em que tem sua inscrição principal, ou em outras áreas, outros estados nos quais estão outras seccionais. Beleza? Beleza. E aí vem a pergunta, quais são as situações que geram a amando da lei incompatibilidade? Olha, antes de descortiná-las, revisando aqui com você, um ponto de observação muito importante, muito importante. Somente a lei pode definir hipóteses de incompatibilidade, tudo bem? Não pode, qualquer que seja a autoridade, qualquer que seja o órgão, entidade do poder público, definir situações de incompatibilidade, tudo bem? Somente a lei pode proibir o profissional da advocacia de exercer a sua profissão, entendendo ela, a lei, que naquela situação, de fato, é justificável que não se possa exercer a advocacia. Então, as regras que a gente vai relembrar a partir de agora, listando as hipóteses de incompatibilidade com a advocacia, elas têm que ter expressa previsão legal, pessoal. Se não vier da lei, não pode vir de lugar nenhum. Bem, vamos lá. A lei declara que algumas carreiras públicas tornam inviável o exercício da advocacia para o profissional que opta por se imiscuir nelas. O legislador, na elaboração do nosso estatuto, ele não proíbe que um profissional da advocacia queira abraçar uma nova e distinta carreira. A lei não vai dizer ao profissional da advocacia, olha, você não pode se tornar juiz, promotor, não se pode virar sendo advogado, um policial, um militar, um fiscal de tributos, um tabelião, dono de cartório. A lei não vai dizer isso pra você. A lei não vai excluir do advogado o livre-arbítrio, nem poderia fazer, para escolher dar um novo rumo pra vida dele, se envolvendo numa determinada carreira distinta da carreira da advocacia. Mas o que a lei vai dizer é, olha, pensa bem, porque optando por ir pra essa carreira, nós entendemos que não tem como você se manter advogando. Então é uma questão de escolha, você é livre, é o AB, o legislador não vai te proibir de fazer a tua opção. Mas entenda que você não pode, ao mesmo tempo, ser advogado e magistrado, advogado e promotor de justiça, advogado e fiscal de tributos, advogado e tabelião no cartório, advogado e auditor de julgamento no tribunal de contas. Você me desculpa, mas não tem como você ser advogado e ministro do TCU. Você não pode ser advogado e prefeito, governador, presidente da república, isso é incompatível. Você não pode querer estar advogando, cuidando do escritório, dos clientes, dos prazos, dos processos, das pesquisas e também estar dirigindo a mesa, estar na mesa diretora, dirigindo a casa legislativa no seu município, no seu estado ou no âmbito do Congresso Nacional. É incompatível, é inviável. Não que a gente não acredite no seu grande potencial, na sua habilidade pra fazer muitas coisas ao mesmo tempo, mas é que a coerência e o bom senso nos impõem a nós, legisladores, que tenhamos o zelo de proteger a advocacia, dizendo que é perigoso, é um risco que não se deve correr. Se o advogado quer se envolver numa outra carreira que exige, por que não dizer, dedicação exclusiva ou algo parecido com isso, que ele vá, que ele seja feliz, mas que ele entenda que enquanto o Laeri estiver, ele não poderá advogar, porque não dá pra bater o escanteio, correr pra área pra cruzar, recebendo o cruzamento e cabecear a própria bola, ainda voltar pra ser goleiro no contra-ataque do time adversário. Então, por mais dotado que possa ser esse ser humano, a lei não vai reconhecer que ele vai conseguir, com eficiência, exercer duas carreiras que exigem extrema dedicação, imensa responsabilidade e que eventualmente oferecerá interesses conflitantes. Não dá pra você ser o advogado que atua na causa, na qual o Ministério Público eventualmente vai ter que se defender ou se posicionar, dependendo o interesse contrário à pretensão do cliente que esse advogado representa e ele também sendo membro do Ministério Público, um presentante do parqueia. Como é que ele é advogado e juiz julgando a causa? Não tem como. Então, pra não perder tempo avançando numa reflexão, que aqui não exige necessidade, é entender que não se pode praticar por de advocacia, se manter advogando quando se envolve em carreiras que exigem alto grau de dedicação, de responsabilidade, que eventualmente podem ter interesses conflitantes com aqueles que serão veiculados na atuação do advogado. E a lei diz que nessas carreiras fica incompatível à advocacia. E anote aí no seu apontamento carreiras do Judiciário, carreiras do Ministério Público, carreiras de ministro ou auditor de contas, de julgamento, os membros, no sentido estrito, atribuído pela Constituição, os membros dos tribunais e conselhos de contas, os auditores de julgamento. Não é o auditor de controle externo, o auditor de julgamento, que compõe a corte, o plenário para julgar os feitos, o ministro, o auditor, o auditor titular, o substituto, dos tribunais e conselhos de contas, membros do Ministério Público, membros da magistratura e das carreiras do Poder Judiciário, membros de carreiras policiais, membros de carreiras militares enquanto estão na ativa, membros de carreiras fiscais, de fiscalização, lançamento, controle de tributos, membros de carreiras cartorárias, do tabelionato, não podem, gente, exercer a atividade da advocacia. Mas não é porque eu entendo que é irrazoável, é porque a lei proibiu. Eu falei mais cedo aqui para você, ou vem da lei ou não vem de vontade de ninguém, ou é da vontade do legislador, não se incompatibiliza. Então, o legislador, e aí você vai passar o seu olhar nos artigos 28, 29, da nossa lei, do nosso estatuto, e você vai perceber que o legislador vai dizer, o advogado que vier a se envolver nessas carreiras públicas, do Judiciário, do Ministério Público, se tornar membro de conselhos ou tribunais de contas, que se envolver nas carreiras policiais, nas carreiras militares, estando ali como militar da ativa, nas carreiras fiscais, nas carreiras cartorárias, ele não pode, evidentemente, exercer a advocacia. E qual é o ponto interessante? É que quando esse advogado, essa advogada, se envolve nessas carreiras, pare para pensar numa visão interdisciplinar. Aqui, do nosso estudo das normas legais que regem o regime jurídico da advocacia, com os aprendizados que a gente traz do direito constitucional, do direito administrativo, como regra para que uma pessoa, seja ela profissional da advocacia ou não, possa ser empoçada num cargo, na magistratura, numa carreira no Judiciário, no Ministério Público, num tribunal de contas, numa carreira policial, numa carreira militar, em regra, essa pessoa terá que se submeter a um concurso público. É a regra do artigo 37 da Constituição, do princípio do concurso público. E, evidentemente, que ao ingressar nessa carreira, a pessoa entra na carreira e não tem previsão. Não é presumível que ela vai abandonar ou ser expulsa da carreira. Ainda que isso possa ocorrer, não é previsível, não é presumível que uma pessoa que passou num concurso do MP, da magistratura, de um tabelionato, um cartório, de uma carreira fiscal, que essa pessoa vá ser expulsa da carreira ou que essa pessoa abra mão, renunciando ao seu cargo e abrindo mão da carreira. É óbvio que isso pode acontecer, mas não é legítimo presumir que ocorrerá. E a lei, evidentemente, vai pelo óbvio, vai pelo razoável. Ela não presume. E aonde eu quero chegar? Quando um profissional da advocacia se envolve nessas carreiras, carreiras policiais, carreiras militares, carreiras fiscais, carreiras cartorárias, carreiras do Ministério Público, do Judiciário, dos tribunais e conselhos de contas, essa pessoa fica numa incompatibilidade que não tem previsão de término. O mais razoável, pergunte para você próprio e se dê a resposta correta, o mais razoável é presumir que essa pessoa seguirá o plano de carreira e se aposentará nessa carreira ou que ela, no meio do caminho, vai surtar e vai abandonar. O razoável é presumir que ela vai seguir o seu plano de carreira, ela adquiriu a carreira dela, o cargo público, até se aposentar. E basta fazer uma análise de dados e cruzar informações em todas estas carreiras e vocês verão que essa é a realidade com a imensa maioria dos profissionais que ingressam nas carreiras. Eles terminam a sua vida profissional ali na carreira, eles vão até o final e se aposentam. E isso é a realidade para a imensa maioria. Então o que é que a lei diz? Não há porquê fazer uma situação de incompatibilização meramente temporária. A incompatibilização aqui se presume permanente, definitiva. E qual é a consequência de se envolver numa dessas carreiras, numa situação de incompatibilidade permanente, definitiva, sem perspectiva de término? É que você tem que fazer o cancelamento da inscrição. Não tem porquê fazer um mero licenciamento. Você imporá, a lei imporá que se faça um cancelamento da inscrição do advogado. Tudo bem? E ele fica com a sua inscrição cancelada, ele deixa de ser advogado, deixa de se vincular ao quadro de profissionais da advocacia, quebra o seu vínculo institucional com a profissão e com a ordem dos advogados do Brasil, deixa de poder avocar e exercer garantias e prerrogativas de advogados e advogadas, porque ele deixa de ser advogado, ela, a moça, deixa de ser advogada. Tudo bem? Então ingressou numa dessas carreiras para ali ficar de forma definitiva, carreiras fiscais, policiais, militares da ativa, do Ministério Público, do Poder Judiciário, dos tribunais e conselhos de contas, não tem por onde correr. Cancela a inscrição. Beleza? Uma observação importante, cuidado com a figura dos magistrados, dos juízes. Os juízes atuam em um dos principais, se não o principal cargo, dentro das carreiras do Poder Judiciário. Existem outras carreiras que não apenas a da magistratura, nós temos oficiais, analistas, técnicos que ocupam diferentes carreiras dentro do Poder Judiciário. Não há dúvida que a carreira de, pelo menos de maior destaque, é a da magistratura, a dos juízes. Cuidado com a questão que envolve a atuação de advogados que temporariamente atuam como juízes de tribunais eleitorais, nos TREs ou no TSE. A gente sabe que na composição do TSE, por expressa imposição constitucional, dois advogados ali atuam para compor o conjunto de ministros do TSE. Também temos dois advogados que atuam transitoriamente, durante aquele mandato que, em regra, é de dois anos, como juízes de TREs. Os TREs, um em cada estado, o TSE com jurisdição eleitoral nacional. Você terá sempre dois advogados atuando-se e investindo temporariamente na função de exercer a jurisdição eleitoral. É uma questão pacificada hoje, que a gente tem que fazer uma interpretação flexível do artigo 28, quando fala que carreiras do Judiciário, juízes, eles ficam incompatíveis com a advocacia. A gente vai flexibilizar isso aqui para entender que o advogado, enquanto ele atua naqueles dois anos como juiz eleitoral, ele não vira um juiz, ele não vira um judiciário, um membro do judiciário. Ele está ali servindo, ajudando por uma imposição constitucional que tem dois advogados ali, mas ele não vira magistrado. Então ele pode advogar. Agora ele vai sofrer uma limitação especial, que foi muito bem delimitada recentemente pelo CNJ, após prévia manifestação do STF, lá atrás, desde o julgamento da DI 1127. E aí recentemente o CNJ fez um ajuste e disse o seguinte, olha, o advogado, a advogada que passa a compor uma corte, um TRE, uma corte eleitoral, um TRE, ou que atua no TSE, durante aquele período que ele fica, dois anos, admitida a recondução por igual período, uma única vez, ele pode advogar, ele pode advogar em causas cíveis, criminais, mas enquanto ele estiver ali como juiz eleitoral, ele não pode advogar nos tribunais eleitorais, na justiça eleitoral, porque ficaria feio no mínimo, ficaria estranho ele ser advogado, especialista em direito eleitoral, está advogando nas eleições, está advogando no âmbito da atuação da jurisdição eleitoral, sendo um julgador no processo eleitoral, compondo uma corte. Então ele vai sofrer uma limitação de não poder advogar no âmbito da justiça eleitoral. E olha bem, enquanto ele estiver atuando como juiz eleitoral, magistrado eleitoral, ele não pode desenvolver atividade político-partidária, tudo bem? Não pode prestar consultoria, assessoria, desenvolver atividade advocatícia de natureza político-partidária, também fica vedado. E quando ele sair desse tribunal, ele se submete a uma quarentena de três anos nesse tribunal. Então em relação ao TRE que ele atuou, se foi no âmbito do TSE, está em âmbito nacional, mas se ele estava no TRE do Rio de Janeiro, quando ele sair do TRE, deixar de ser juiz do TRE, ele por três anos se submete a uma quarentena, não podendo atuar na jurisdição eleitoral atrelada ao TRE do Rio de Janeiro, não de outros estados. Beleza? Beleza. Um outro ponto, fique atento com a questão da incompatibilidade dos membros de tribunais e conselhos de contas, do TCE, do TCM, de um conselho de contas que ainda sobreviveu após a Constituição de 88, do TCU, por quê? Preste atenção. Quando a lei, no artigo 28, diz incompatibilidade com aquele que seja membro de tribunal de contas, foi pacificado, gente. Que o membro, a palavra membro, é no sentido designado pela Constituição. E a Constituição, quando fala de membros dos tribunais, não está falando de qualquer dos cargos dentro do tribunal. É aqueles que compõem a corte, que exerce a função principal ali, a função de julgamento. Então, nós estamos falando de ministros do TCU, de auditores de TCE, de tribunais municipais, tudo bem? Esses é que não podem. Os ministros, os auditores, titulares e substitutos que compõem como membros a estrutura central da casa. Agora, o chamado auditor de controle externo, cuidado com esse cargo na prova, ele pode advogar. Claro, se ele vier a exercer um cargo ali de direção, de coordenadoria com poder de decisão, aí ele não vai poder, ele vai ficar incompatível, não por ser auditor de controle externo do tribunal, mas porque estará dentro de uma estrutura da administração pública, ficar ocupando um cargo com poder de decisão. E aí a gente vai ver já já que isso também incompatibiliza, gerando um licenciamento temporário porquanto ocupa o cargo com poder de decisão. Mas o mero fato de ser auditor de controle externo não é suficiente para incompatibilizar, ainda que ele atue em um determinado cargo em um tribunal de contas, mas ele não é o que o constituinte, no sentido estrito da palavra, chamam de membro do tribunal de contas. Então esse auditor de controle externo, ele não fica submetido a qualquer incompatibilidade. Tudo bem? Tudo jóia. Bom, agora vamos falar um pouquinho de algumas situações que gerarão a incompatibilidade temporária e não definitiva. E se a incompatibilidade é temporária, não tem porquê promover o cancelamento da inscrição desse profissional da advocacia. Ele se submeterá a uma restrição temporária, ou seja, um licenciamento. E ele sofre um licenciamento na sua inscrição e por quanto perdure essa licença, por quanto vigore o licenciamento, ele fica proibido totalmente de advogar. Lembre, incompatibilidade. Estamos falando de incompatibilidade, proibição absoluta, total, de exercício da advocacia. Tudo bem? Vamos lá. Se liga junto comigo. O profissional da advocacia quis ingressar na política e quis vencer, disputar, e terminou disputando e vencendo uma eleição para prefeito, prefeita ou vice, governador ou governador ou vice na sua cidade, no seu estado, presidente, vice da república, no nosso país. Não pode, enquanto é chefe ou subchefe do poder executivo, advogar. Agora, se o advogado é eleito prefeito, o advogado é eleito a governadora, quaisquer deles se elege presidente e vice da república, gente, o mandato político não é permanente, você não vai fazer carreira. É de quatro anos admitido uma única reeleição. Então não tem por que cancelar a inscrição do advogado que é eleito prefeito ou vice-prefeito, governador ou vice-governador, presidente e vice-presidente da república. Então, nesse caso, a incompatibilidade é temporária e a gente tem um mero licenciamento, ok? Esse licenciamento é de quatro anos. Evidentemente, que se essa advogada, esse advogado abandona o cargo ou sofre impeachment, é deposto do cargo, cai a incompatibilidade e aí, eventualmente, poderá readquirir a liberdade para o exercício da advocacia. Então não é porque você foi eleito prefeito e logo ficou incompatível por quatro anos que, de fato, haverá a incompatibilidade de quatro anos. A incompatibilidade, se presume, será de quatro anos porque, se presume, você exercerá o seu mandato até o final. Mas eu quero que você entendesse, depois de um ano você se arrepende, entrega o cargo e o vice vai assumir, você sai da política. Teve um problema de saúde, resolveu abandonar, abdicar do cargo, renunciou o cargo. Ok, você vai poder voltar a advogar, você não vai ter que esperar os quatro anos se completarem. Então, cuidado com questões particularmente narradas em prova de um abandono de mandato, uma renúncia, um impeachment, tudo bem? Então, o advogado que ingressa no poder executivo como prefeito ou vice, governador ou vice, presidente ou vice, fica incompatível por quatro anos e licenciamento por quatro anos. Se, por qualquer razão, não for até o final do seu mandato, readquire a liberdade de advogar. Maravilha? E se for reeleito, se for reeleita uma nova incompatibilidade com um novo mandato, novamente de quatro anos? Então, licenciamento, incompatibilidade temporária, licenciamento quadrienal, quando se assume cargo de chefe ou subchefe do poder executivo. E no poder legislativo? No poder legislativo tem que ter muito cuidado, tá, pessoal? Muito cuidado. Vamos lá, presta atenção agora no que acontece com o advogado que vira parlamentar. O advogado que vira parlamentar tem que ser analisado dentro de duas perspectivas, tá, pessoal? Se ele apenas se tornará um parlamentar compondo o plenário da casa ou se, além de ser um parlamentar que integra a composição plenária da casa, ele vence uma nova eleição sendo eleito diretor da casa e passa a assumir um cargo executivo de membro da mesa diretora. E aí eu tenho dois tipos de parlamentares. O parlamentar de mesa que faz parte da mesa diretora se torna membro da mesa diretora e o parlamentar que não vai pra mesa, não é diretor da casa, é o parlamentar dirigido, o parlamentar de plenário. Então, visualize, eu posso ser advogado, eleito vereador no meu município e ocupo um cargo na mesa diretora da Câmara de Vereadores ou posso ser o parlamentar o vereador que não sou eleito, não vou para a mesa diretora da Câmara. Se eu estou na mesa diretora e por ali fico por dois anos porque o mandato para esse cargo executivo de membro da mesa diretora, de diretor do parlamento é de dois anos, por quanto perdura o meu mandato durante esses dois anos, eu tenho que me licenciar e eu fico incompatível com a advocacia, incompatibilidade temporária, licenciamento de dois anos, ok? Então, imputar-se-á ao advogado, à advogada que é eleito vereador, deputado estadual, deputado federal ou senador e que é também eleito membro da mesa diretora com licenciamento de dois anos, incompatibilidade temporária, gerando licenciamento bienal. E o parlamentar que não foi para a mesa, o que está apenas no plenário da casa, não tem a função executiva de dirigir a casa? Gente, esse parlamentar pode advogar, ele não fica incompatível, a função parlamentar não incompatibiliza, o que incompatibiliza dentro do parlamento é a função executiva de diretor da casa, membro da mesa diretora, o parlamentar de plenário, o vereador, deputado, senador, que não vai para a mesa diretora, pode advogar, mas ele sofre uma restrição especial à sua liberdade advocatícia, depois você dá uma olhadinha no artigo 30 do estatuto, tá? Lá no artigo 30 você verá essa especialidade, essa norma restritiva especial que se aplica aos parlamentares porquanto atuam no parlamento, exercendo seu mandato, sem serem membros da mesa diretora. O que acontece com eles? Eles podem advogar, mas não podem advogar contra ou a favor do poder público. Eles não podem advogar nem contra nem a favor dos entes federativos, das entidades da administração pública indireta, autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedade de economia mista, nem mesmo para empresas controladas pelo poder público, concessionárias e permissionárias de serviço público, tudo bem? Então, o advogado que vira vereador, deputado e senador, eu tenho que ter cuidado na prova. A pergunta é, ele foi para a mesa diretora ou não? Foi? Incompatível ao licenciamento por dois anos porquanto fica na mesa diretora. Não foi? Ou dela saiu voltando para o plenário não mais sendo membro da mesa? Pode advogar menos contra ou a favor do poder público e das pessoas vinculadas ao poder público, com as entidades da administração indireta, empresas controladas, concessionárias e permissionárias de serviço público. Beleza? Beleza. Continue junto comigo. Um advogado que assume um cargo de direção com poder de decisão de uma instituição financeira, pública ou privada, se ele está gerenciando e tem o poder de comando, o poder decisório, tem a responsabilidade pela condução da instituição financeira, ele fica temporariamente incompatível com a advocacia. Por quanto atue no cargo de diretor com poder de decisão da instituição financeira pública ou privada, ele é incompatível com a advocacia. Então, toda e qualquer instituição financeira que venha a ser citada numa questão de prova, se tiver um advogado sendo diretor, gestor, com poder de decisão, ele, por quanto atue nesse cargo com tal função, com tal atribuição, ele fica incompatível com a advocacia, tudo bem? E não é só banco, banco é uma das espécies de instituições que atoram no mercado financeiro. Eu falo do banco, eu falo da CVM, Comissão de Valores e Títulos Imobiliários, eu falo de uma agência de faturização, de factory, de seguro, seguradoras, são entidades financeiras. Então, o legislador não explicita qual é o tipo de instituição financeira, ele apenas diz, virou gerente com poder de decisão, diretor com poder de mando em instituições financeiras públicas ou privadas, se cair na prova, fica incompatível com a advocacia e enquanto atuar ali sofre o licenciamento na sua inscrição. Agora vamos cuidar das situações dos advogados que ingressam em cargos da administração pública direta ou indireta. Na administração pública direta, passando a ocupar um cargo dentro de um órgão da administração direta ou um cargo dentro de uma entidade autárquica, fundacional da administração indireta. Gente, hei de me perguntar, esse advogado que via de regra, via de regra, passou no concurso público e então ganhou lá o direito de atuar naquele cargo, tomou posse, se investiu, ganhou investidura para o cargo e vai atuar ali exercendo a função dele. Ele está em um determinado órgão da administração direta, em uma determinada autarquia, fundação pública, vem a pergunta, a carreira na qual ele ingressou ali dentro da administração pública é militar? É policial? É fiscal? É cartorária? É judiciária? É do MP? É do Tribunal de Contas? É de Conselho de Contas? Não? Então você nem se preocupe em falar de incompatibilidade, tudo bem? Não vai incompatibilizar ele, porque ele não está nas carreiras que o artigo 28 declara como carreiras de incompatibilização. Então você já esquece incompatibilidade. E aí você vai trazer esse advogado, essa advogada para análise dos impedimentos. Você vai dizer, opa, esse advogado, essa advogada ingressou lá numa carreira ligada à saúde pública, ao meio ambiente. então ele ingressa numa carreira da saúde, vai atuar num órgão, exercendo lá um determinado cargo, num órgão lá da Secretaria de Saúde, na Secretaria de Saúde, na Secretaria do Meio Ambiente, na Secretaria de Transporte, na Secretaria de Educação, na Secretaria de Desenvolvimento Urbanístico, ou seja, ele vai atuar numa área da administração, direta ou indireta, que não envolve uma das carreiras que incompatibilizam. Então, em tese, ele não ficará incompatível. O que é que acontece com esse advogado? Exercendo o seu cargo, atuando no seu cargo, exercendo as suas funções ali, numa carreira que não é de incompatibilização, ele pode continuar advogando, só que ele sofre uma restrição, uma proibição parcial, um impedimento. Ele não pode advogar contra a fazenda que o remunera, contra quem paga o salário dele. Imagina um advogado que passou num concurso público e vai atuar em um determinado cargo da Secretaria de Educação do município, da Secretaria Fazendária do município. Poxa, da Secretaria de Saúde do município. Ele vai poder advogar se a carreira que ele ingressou não é uma que incompatibiliza, mas ele não pode advogar contra o próprio município que paga as contas dele, que paga o subsídio, paga o salário dele. Então, esse profissional da advocacia que ingressa em um cargo da administração pública, direta ou indireta, e que não é em carreira que incompatibiliza, ele pode advogar, mas ele sofre um impedimento, que é esse impedimento genérico que a gente tem para todo e qualquer advogado que vira servidor e empregado público num cargo de uma carreira que não incompatibiliza, que é esse impedimento genérico que diz no teu caso você pode advogar livremente menos contra a fazenda pública que te remunera, contra quem paga as tuas contas. Então, se eu virei servidor público do estado do Rio de Janeiro porque passei num concurso e passo a ocupar um determinado cargo dentro de uma estrutura da administração direta ou indireta do estado do Rio de Janeiro e nessa carreira não há previsão de incompatibilização, eu posso advogar menos contra o estado do Rio de Janeiro que é a fazenda que me remunera. Atenção, se eu virei servidor público estadual numa carreira que não me incompatibiliza, eu posso advogar livremente contra o favor de quem eu quiser menos contra o estado do Rio de Janeiro. Eu posso advogar contra os municípios do Rio de Janeiro? Posso, porque os municípios não pagam minha conta, eu não sou servidor municipal, eu me tornei servidor estadual. Então, o impedimento traz uma proibição parcial e com essa proibição de que eu advogue contra o favor a fazenda que me remunera contra quem paga a minha conta. Tudo bem? Tudo bem. Agora, preste atenção em algumas pegadinhas fechamento aqui. Cuidado com o seguinte, se apesar de estarmos a falar de uma carreira que não incompatibiliza, o advogado que está ali naquela carreira começa a se destacar, crescer, ascender na carreira e ocupa um cargo de direção com poder de decisão, imagina o advogado que ingressou ali num cargo bem inferior, bem subalterno na saúde pública do estado. Estava ali como técnico de saúde, foi se destacando, tinha previsão na lei que organiza a carreira de ser promovido e aí virou diretor adjunto, coordenador de setor, diretor adjunto do diretor e de repente foi depois de certos anos nomeado diretor geral, virou um secretário de saúde, secretário de educação, virou um diretor geral da autarquia, virou um diretor geral com poder de decisão. Gente, agora, apesar de ele estar numa carreira que a lei no artigo 28 não declara como de incompatibilização, ele está ocupando um cargo que em razão do qual ele tem função de comando, de coordenação, de direção com poder decisório. enquanto ele estiver nesse cargo, ele fica temporariamente incompatível, devendo se submeter a um licenciamento. Então, eu boto sim advogados que não estão em carreiras de incompatibilidade pela natureza da carreira em situação de incompatibilidade temporária em razão do cargo exercido dentro da carreira, em razão do cargo, um cargo de comando, de mando e comando com poder de decisão, com poder de gestão, chamando responsabilidades e tendo poder de decidir. então ele fica temporariamente incompatível, não pela carreira, mas pelo cargo que enseja a ele funções com poder decisório e de comando, o que exige dedicação exclusiva. Essa é a verdade. Esse é o pensamento do legislador. Está claro? Então, caiu na tua prova que o advogado foi empossado para ocupar um cargo na administração direta ou indireta numa carreira que não é carreira que o artigo 28 incompatibiliza. Não é MP, magistratura, tribunais e conselhos de contas, carreiras policiais, carreiras militares, carreiras fiscais, carreiras cartorárias. Não é nada disso. Aí você diz, em tese, não fica incompatível. Vai poder advogar sofrendo impedimento de advogar contra a fazenda que o remunera. Mas, caso se torne diretor com poder de decisão naquele órgão, naquela entidade autárquica, fundacional, aí ele fica licenciado por quanto atue no cargo que confere a ele o poder de decisão. Ok? De gestor, de comandante, coordenador, diretor com poder de decisão. Beleza? Agora fica apento com a figura curso de direito e diretor de curso de direito. Tem um tratamento especial para tais profissionais. O advogado, a advogada, passa num concurso para virar professor da UFRJ, da UERJ. Será que ele vai ficar impossibilitado de advogar contra a União porque se tornou professor de direito da UFRJ? Será que ele vai ficar impossibilitado de advogar contra o Estado do Rio de Janeiro porque virou professor do curso de direito da UERJ? Não. Para o advogado, a advogada que se torna professor, exerce o magistério jurídico num curso de direito de uma instituição pública, não se aplica à regra geral do impedimento que é aquela regra geral que diz tu podes advogar menos contra a fazenda que te remunera. Se eu me tornar porque passei num concurso da UFRJ professor do curso de história da UFRJ, que é a Universidade Federal, curso de história, não é professor do curso de direito. Eu sou advogado, passei num concurso para professor do curso de história. Eu fico impedido de advogar contra a União. Eu posso advogar livremente menos contra a fazenda que me remunera. Neste caso, a União. Mas se eu passei no concurso para atuar como professor do curso de direito da UFRJ, eu posso advogar inclusive contra a União. Então, não se impõe essa restrição ao advogado que passa num concurso público que por alguma razão vai ocupar um cargo público de magistério jurídico, professor de curso de direito de uma instituição pública de ensino. em relação ao diretor do curso de direito da Universidade Estadual do Estado X, da Universidade Federal Alfa. Ele não sofre qualquer incompatibilidade ou impedimento, tá, pessoal? Do contrário, que advogado aceitaria um convite para dirigir um curso de direito de uma instituição pública? Nenhum vai ter que fechar o escritório dele temporariamente ou se afastar da advocacia no escritório? Então, nenhum advogado aceitaria esse convite. Então, os advogados que se tornam diretores, coordenadores de cursos de direito em instituições públicas, eles não ficam licenciados temporariamente, não se submetem àquela incompatibilização temporária pelo fato de estarem ocupando um cargo com poder de decisão, tá, que confere a eles funções de poder de decisão e nem se submetem ao impedimento de não poder advogar contra a fazenda que o remunera. Advogados e advogadas que se tornam diretores, coordenadores de cursos de bacharelado jurídico em instituições públicas de ensino podem advogar livremente não se submetendo a qualquer impedimento ou incompatibilidade. E pra gente encerrar essa nossa revisão, essa mega revisão de impedimentos e incompatibilidade. O advogado que atua como procurador geral, pessoal, um procurador geral de município, um procurador geral de estado, um procurador geral no âmbito federal, ou que se torna diretor geral, dirigente geral do jurídico de um órgão público, de uma autarquia, diretor jurídico geral da autarquia, o procurador geral daquele núcleo jurídico, daquele núcleo de advocacia da autarquia, da fundação pública, não é que ele não pode advogar, ele é advogado, o procurador é um advogado, mas ele só pode advogar dentro da sua instituição e para representar a instituição da qual ele está ali como advogado-chefe, ele tem que se dedicar com exclusividade àquele, aspas, cliente, que é quem paga a conta dele e que confiou nele para ser o advogado procurador geral. Isso vale para defensores gerais, procuradores gerais no âmbito municipal, estadual, federal, diretores de departamentos jurídicos, de entidades públicas, você só pode advogar para a sua instituição. Tudo bem? É isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa revisão. Essa é a primeira, esse foi o top 5 número 1. São 5 revisões como essa. Nós vamos falar sobre sociedades advocatícias, publicidade, infrações e sanções no processo disciplinar, direitos e prerrogativas fundamentais. Eu vou revisar outros assuntos com vocês nos próximos vídeos. São 5 revisões. E como é que você faz para acessar as outras revisões, não só as de ética, mas das demais matérias. Eu estou fazendo para vocês aqui no canal Pedro Barreto no YouTube, no Clube de Membros Águias da Aprovação, o top 5 de tributário, de constitucional, de administrativo, de civil, de processo civil e de ética. É só você fazer assinatura aqui no nosso Clube de Membros Assinantes, gente. É um valor tão simbólico. São R$40 por mês. Você faz assinatura, você chega aqui no meu canal e vai aqui no link Seja Membro. Olha aqui na tela. Vai no link Seja Membro. Clica nele. Tem diferentes opções de assinaturas. e você vai procurar assinatura Águias da Aprovação. Se pelo teu telefone celular você não encontrar esse link, vai para um computador que vai aparecer para você lá no alto do canal, na página principal do canal Pedro Barreto. Você se inscreve no canal, você está me assistindo aqui agora, se inscreve e vai lá em Seja Membro. Clicou em Seja Membro e procura a opção Águias da Aprovação. Faz assinatura com o teu cartão de crédito, você vai contratar direto com o YouTube, com o Google, não é comigo, é um contrato com o Google e o YouTube para que o Google entenda que você quer acessar essa área privativa de canal fechado, conteúdo privativo, Águias da Aprovação e ele desbloqueia essa área no canal para você acessar. Então você faz a sua assinatura, passa o seu cartão, paga para o Google, paga para o YouTube e durante 30 dias a contar da sua assinatura você tem acesso a todo o conteúdo que for disponibilizado nesse canal fechado, nessa área restrita. E você não só terá acesso aos vídeos do Top 5, mas você vai ter acesso a uma playlist extraordinária chamada Dicas de Águia com mais de 70 vídeos gravados por mim de consumidor, direitos humanos, civil, processo civil, condicional, administrativo, financeiro, tributário. São mais de 70 Dicas de Águia, só tem uma que cai na prova e que a FGV ama para você ir assistindo. Fora o conteúdo enorme que está lá, revisões, aulas de ética, de tributário, de condicional, simulados, aulas de exercício. É um conteúdo enorme. R$40,00 por mês ou vai por mim. É o melhor custo-benefício que existe na internet. Uma coisa é você receber de graça o que não vale. Outra coisa é você pagar um pouco pelo que vale muito. Já dizia a minha saudosa avó, filho, vale melhor pagar pelas coisas boas do que receber lixo de graça. Do que receber de graça o que não tem qualidade não muda a tua vida, não faz a diferença, impactando de forma determinante a tua caminhada e os teus resultados. Eu posso te assegurar, se você assinar o Águias da Aprovação, você vai amar o conteúdo que lá tem. Olha, quantas milhares de pessoas nesses últimos anos não já foram ajudadas de forma decisiva conquistando a carteira vermelha e a aprovação estudando comigo no Águias da Aprovação. Será uma honra para mim ter você, tudo bem? Então vai lá, faz a sua assinatura e vem assistir os demais vídeos do Top 5. Esse vídeo está colocado de forma aberta, gratuita, pública aqui no canal. Se você quiser, pode compartilhar com a tua galera que precisa passar na UAB. Compartilhe com quem você ama, com quem você gosta e quer que passe na prova. Clica aqui nessa setinha abaixo do vídeo. Tem uma setinha, parece uma minhoquinha. clica nela, pega o link e joga nos grupos de WhatsApp. Galera, olha que vídeo legal, que revisão maneira do professor Pedro Barreto lá do Portal F3 do Rio de Janeiro sobre impedimentos e incompatibilidade. Vai, compartilha, já aproveita, clica no sininho, ativa ele. É o sininho que vai permitir que você receba a notificação sempre que eu postar um conteúdo novo. Deixa um like nesse vídeo, se inscreve no canal e faz a tua assinatura. No mais, espero receber um dia uma notícia sua de que você foi aprovado, de ver dessa alegria comigo. Eu não tenho dúvida que Papai do Céu prepara a tua vitória e se você entender isso e fizer a sua parte, você chegar lá. Tá bom? Um beijo no teu coração e até a próxima. Tchau.